Galera, uma das coisas que eu mais tô curtindo fazer relacionado a caixas de skins CS é fazer batalhas abrindo essas caixas aqui no K-Drop. Cara, na moral, todo mundo parece que tá gostando muito de abrir essas caixas nesse modo batalha. Toda hora tá rolando, tipo assim, dezenas de batalhas. E hoje eu vim fazer algumas, então me dê esse rede de sorte, porque o negócio vai ser doido. Só que no K-Drop que você consegue fazer também batalhas de graça, na moral, o site é muito top. O link tá na descrição. Além disso, você tem vários sorteios que rolam aqui no site diariamente, semanalmente. Tem diversos sorteios de facas que estão aí na tela, ó. Nesse momento rolando um sorteiozinho aqui, ó, de duas facas iradas. Se você quiser adicionar saldo no K-Drop, você clica aqui, adicionar fundos. E você pode usar o código login pra garantir 10% de bônus. Vou começar com as batalhas, vou criar uma batalha aqui que vai ter três caixas Serpent pra começar. E uma caixinha round leve pra finalizar. Eu gosto de adicionar bots aqui direto pra já ir automaticamente começando a batalha. Não ter que esperar nenhum player. E tá tudo pronto, meus amigos. Vão ser quatro caixas, as três primeiras é só pra testar. E a última é pra ver como é que tá realmente a sorte. Nossa, Lightning Strike e Vulcan, mano. Vulcan, Battle, Scard, mas eu dropei uma Lightning Strike já de cara. Ganhei, ganhei, velho. Isso aqui tá garantido já. Meus amigos, a Lightning Strike Factory New tá custando 788 dólares. Tá pega, tá cara a bichinha, hein, mano. E agora é onde pode dar ruim, mano. Pode dar zica. Se o boss droppar alguma coisa muito boa. Não droppou nada muito bom na caixa da round. Eu levei tudo, comecei aí com a primeira vitória ganhando muito. 1.600 dólares. Eita, pega. Olha essa batalha aqui que eu vou entrar, mano. Eu vou destruir esse cara, velho. Nossa, vai começar com uma caixa lore. O que é essa batalha maluca? Começa com a caixa mais cara, meu Deus. E tome algo aqui rabara, mas ele droppou uma Bayonetta Lore que é 50 dólares mais cara. Meu Deus do céu. Três caixas Arrow. Começamos com a AK. Neon Rider igual, dos dois lados mesmo. Float. Mano, ele tá na frente, indo por 50 dólares. Na moral. Vai. Beleza, dropei uma luva. Aqui acabou. Aqui acabou, meu amigo. Já era. É só droppar algo igual a ele que eu levo tudo. Quanto custa a minha M4? Ganhei. Olha o lucro que eu já fiz com duas batalhas arriscadas. Meu Deus, mano. Cara, eu tenho certeza que ele vai criar outra batalha. Eu tenho quase certeza. Quer ver? Ó, tá rolando umas batalhas de graça também que você pode usar esses bilhetes de batalha pra entrar, cara. É muito massa esse sistema do K-drop. E ele criou outra batalha. Deve tá, pô. Cara, eu não vou participar dessa batalha dele porque se eu perder, aí fica 0x0. Então eu prefiro sair na vantagem. Ó, o bot, mano. Ele vai colocar o bot. Vamos ver se eu ganharia ou não. Ó, só se vier uma skin boa do lado direito agora é que a gente iria ganhar. Se vier uma skin ruim, eu ia perder. Eu ia perder a batalha, mano. Ainda bem que eu não fui. Eu vou fazer mais uma batalha infalível aqui, mano. Eu vou fazer um x1 contra o bot. Boa. Vou esperar um pouquinho pra ver se ele não entra. Ele não quis entrar na batalha. Ele fez outra batalha com o bot. Ficou com medo de perder. Vamos rapelar aí, então, o bot. Ó, três caixas Serpent e depois três caixas Cobra. É pra dropar uma faca numa dessas seis aí. Não vou na primeira, beleza. Vai, segunda caixa. Só M4, velho. Que isso? Bora, 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 bora. M4. Só M4. É, hoje é o dia da M4. Vamos lá, terceira. Opa! Quarta caixa, na verdade. Na vádia. Tá lá na tela. Beleza, beleza, beleza. Tem três Cobras. Essa é a segunda. Ah, drogou uma na faixa também, cara. Tirou minha vantagem. Passou na minha frente, mano. Vai, última caixa Cobra. Dei uma Raul, mano. Lightning Strike de novo, mano. Essa skin tá em todas, velho. Não é possível. Caixa Raul, por favor. Flip Lore, mano. Ganhei com a Lightning Strike do bot. Você tá maluco? 2 mil dólar de lucro, velho. Na verdade, 1.300 dólar de lucro. Caraca, eu nunca tive tanta grana. Caraca, dá pra eu rapelar o site, velho. 7 mil dólares. E eu posso pegar o que eu quiser daqui. Mano, nossa, velho. Pena que essa Gold Arabesca tá muito cara, né, velho. Se fosse Infector New, 7 mil dólares. Eu acho que eu vou esperar ela cair. Tá 8.500, mano. Mas tá corrigindo o mercado. O que você pegaria com 7 mil dólares do Keydrop? Deixa um comentário aí abaixo. É claro que eu não vou pegar direto aqui. Eu vou fazer um upgrade. Porque vocês sabem que eu sou doido, né, mano? E agora eu fiquei curioso, mano. Eu queria rapelar aquele cara. Será que ele ainda tá fazendo batalhas, mano? Eu acho que ele deve ter criado outra, mano. Ó, vamos acabar com os sonhos desse cara aqui. Vai, uma caixa cobra. Não, na moral, eu vou rapelar ele. Vai, rapela, rapela, rapela. Ah, duas skins iguais, mano. Não, a dele tem float melhor. Vou acabar com os sonhos desse cara aqui, então, mano. Ele criou uma batalha aqui com 6 caixas. Colocou um bot e eu entrei aqui de penetra. Começou a batalha. Vamos que vamos, mano. Vamos rapelar ele. Vamos rapelar os bots. Vamos rapelar todo mundo. Eu só quero saber de vencer essa batalha aqui. Primeiro skin, a casinha. Veio uma Vulcan ali, mano. Ainda bem que veio várias cards. Segunda caixa. Ô, Alp. Boa. Foi a skin mais cara. Terceira e última caixa, Fang. Ah, mano. M4zinha. Bem puleira. O cara colocou uma caixa ali que eu não sei de quem que é. Aqui ferrou, mano. Aqui já era. Uh, passou uma ursa. E eu vim pra rapelar todo mundo e fui rapelado pelo jeito. É, infelizmente. Achei um cara que eu vou acabar com a vida dele agora, mano. Três caixinhas. Três caixinhas. Pra sair rapelando. Vai, mano. Vai, vai. Duas M4. Nada mal, nada mal. Vamos lá. Segunda caixa. M4 de novo. Melhor que a dele. Beleza. Aceito. E a última caixa pra levar tudo. M4 é o nome dela. Rapelado. Um X1 Cobot. Caixa da luva vai. Peguei uma luva superconductor, mano. Mano, essa é a minha luva. Tá ligado, velho? É a minha luva, mano. Caralho, velho. Tô louco, mano. Não acredito que eu peguei a minha própria luva, velho. Qual é a chance, irmão? E ainda estou com praticamente 7 mil dólares. Cara, eu fiquei muito curioso pra saber como tá essa luva nessa condição no CS2. Porque eu acho que ela tá bugada ainda. Vamos coletar aqui e vamos dar uma inspecionada rapidão. Não necessariamente eu preciso aceitar, tá? Se você recolher um item aqui do Keydrop, você vai receber uma proposta de troca. E às vezes, se você não quiser, você só recusa a proposta. O item volta aqui pro seu inventário e você pode vender se você quiser. Pelo valor que tá ali. 900 doleta, mano. Ó, muito rápido. Já chegou a proposta de troca aqui. E ela é uma superconductor, Battles Card mesmo. Vou inspecionar no CS2. Ah! Olha isso, galera. Essa luva está em Battles Card, mas você inspeciona ela no CS2 e ela tá bugada, mano. Ainda tá bugado, cara. Desde, sei lá, 22 de março, que foi quando o jogo foi lançado, né? Nessa versão beta. As luvas continuam bugadas. Eu tô inspecionando uma luva Battles Card, que era pra ser com bem mais desgaste mesmo. Mas ela tá parecendo uma Factory New, mano. Eu acho que é um bug que vai resolver. Claro, tem que ser resolvido isso daqui, né? Quando o jogo for lançado. Bom, galera, eu já tenho uma superconductor, então, por esse motivo, eu vou recusar a troca. E, mano, que lucro sensacional. A luva já vai voltar aqui pro meu inventário do K-Drop em questão de alguns momentos. E aí eu vendo ela de volta e vou ficar com 7.500, 7.000, sei lá. Na moral, esse foi o meu melhor episódio no K-Drop, cara. Lucrei muito, dá pra pegar muita skin irada. Eu vou pensar num skin mais high tier pra eu retirar dessa vez, tá? Ah, pensando no CS2, então, deixa nos comentários qual skin você acha que eu devo tentar fazer um upgrade no próximo vídeo. Mano, dessa segunda ou da primeira página, tá? Vou diferenciar dessa vez, cara. Das últimas vezes que eu tirei faca aqui e tal. Foram faca fade, agora subiu muito o preço até das facas fade. E, galera, última dica pra vocês. Tem caixa diária de graça no K-Drop. Mano, o site é muito top mesmo. Pode confiar, o link tá na descrição. É hoje o maior site de abertura de caixa do mundo. Eu sou muito feliz de ter uma parceria aqui com eles. E de poder retirar skins maravilhosas do K-Drop no meu inventário, mano. Isso aqui tudo é real. Eu realmente pego as skins. A galera, às vezes, acha que é feio. A galera, às vezes, acha que eu tenho, sei lá, alguma coisa diferente. Mas, na verdade, todo mundo tem a mesma chance. Vocês viram hoje fazendo batalha como é que é insano. Mas é isso. A gente se vê no próximo vídeo aqui no K-Drop. Tamo junto. Lucro demais nesse vídeo aqui. Abraço. Falou.